Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a Mais Tipo de Fishing, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir e compartilhar nossos vídeos. Se você quiser entrar no nosso grupo do Telegram, o link está na descrição do vídeo, se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E se você puder, seja membro do canal, o valor é bem pequenininho e ajuda muito a gente nessa geração diária de conteúdo. Todo dia às 18 horas tem um vídeo novo aqui no canal e o link para ser membro também está na descrição do vídeo. Pessoal, vou falar sobre uma atitude que muita gente pergunta para mim, qual que é a minha leitura, qual que é a minha opinião. E eu sempre tenho a mesma opinião, para garantir o menor risco para a pessoa. Para depois a pessoa não poder, não vir lá na frente e falar, mas você falou que se eu fizesse isso, eu ia receber de volta. A gente está falando exatamente sobre o não pagamento de imposto e a recusa do produto, ok? Das compras internacionais, aqui a gente fala mais do AliExpress, mas serve para qualquer outra compra internacional. Beleza, fiz a compra internacional, chegou aqui no Brasil, foi, veio aquela notificação que ninguém gosta de receber, que é encaminhado para fiscalização. Pessoal, foi encaminhado para fiscalização, é muito raro passar batido, por quê? Porque não existe regra que garanta isso passar batido, ok? A gente viu já produtos de 1 dólar serem taxados. E aí produtos de 1 dólar serem taxados sob um valor bem mais alto, que é porque eles colocam aquele valor de 5 dólares de frete, tá? A Receita entende que alguém está pagando por esse frete, como ele não vem falando quem pagou e quanto pagou, eles têm jogado, né? Deve ter alguma normativa, alguma coisa lá, que eu desconheço. Se alguém pudesse colocar qual é a base legal disso, né? Desses 5 dólares que eles colocam lá no descritivo de fiscalização e que sobre esses 5 dólares acaba gerando imposto, tá? Como é que isso é calculado? Por que que é isso? É inserido dessa forma, enfim. Deve ter alguma normativa interna lá. Se alguém pudesse precisar isso para a gente, seria muito, muito legal. Porque eu gosto muito de entender a fundo as coisas. O resto, pessoal, os 60%, os 17%, a forma de cálculo de tudo isso, isso daí eu já entendi faz tempo e já passei para vocês, inclusive, aqui no canal. Mas esses 5 dólares não consegui entrar ainda, acredito eu, por conjectura minha, que é uma normativa interna, que deve ter uma determinação para isso e está sendo colocado lá em todos os produtos. Se você comprou 100 dólares com frete grátis, vai vir 5 dólares. Se você comprou 1 dólar com frete grátis, vai vir 5 dólares de frete também, tá? Isso quando o frete não é informado, ok? Vamos lá. Objeto encaminhado para fiscalização e aí aparece lá, aguardando pagamento. Aguardando pagamento, quer dizer, seu objeto foi fiscalizado, foi gerado um descritivo sobre isso, o porquê você está sendo cobrado, os valores que estão servindo de base para você ser cobrado e solicitar revisão, pagar ou recusar objeto. Solicitar revisão, você tem que ter muita firmeza do que você tem em mãos de informação, e aí você vai contestar sim a receita, falar, olha, eu não concordo com esse valor, porque eu paguei tanto, tanto, tanto. Eles vão pedir print para você, tenha certeza que está tudo muito certinho para você depois não ser multado por informação falsa, tá? Então, beleza, tenho certeza, tal, beleza, manda para eles que provavelmente vai vir tudo revisado certinho, ou eles vão te explicar, olha, o seu entendimento está errado e é dessa forma, ok? E muita gente tem feito a seguinte coisa, ah, peguei imposto, pum, vou negar, vou recusar objeto, espera esse objeto começar o caminho de volta, né? E aí vai aparecer para ele lá do outro lado, para o chinês, né? Que foi recusado por não pagamento de impostos, tá? E aí muita gente tem entrado, alguns têm conseguido sim o reembolso, às vezes com xingamento de chinês vinha privado, é, olha, já chegou para a gente uns prints, assim, que se não fossem difíceis seriam muito engraçados, mas o chinês xingando, xingando bravo, pesado o brasileiro, mas que no final ele abriu as pernas e devolveu o dinheiro para o brasileiro. Por quê? Porque eu acho que eles perdem pontuação, se ficar com alguma coisa aberta, enfim. Mas vamos à base legal das coisas. Quando a gente faz as compras, quando a gente entra no site, lá nos termos de serviço do Concordo, que a gente tem que colocar o Concordo, senão a gente não entra na plataforma, tá falando lá que os impostos, o desembaraço são por conta do comprador. Certo? E agora, depois de um tempo, mais claramente, tem vindo nos anúncios e no descritivo do anúncio, logo ali debaixo do preço também, é, antes dos impostos. Ou seja, é uma compra feita lá. Ah, você vai se virar com impostos aqui. Haja visto que não está implantado uma integração de sistema para pagamento de impostos antecipados. Como existe no Amazon, como existem em alguns produtos e alguns tipos de compra do eBay, tá? Que você já recolhe antecipadamente e já vem tudo desembaraçado bonitinho. e aí você não vai ter esse problema de pegar na receita, a não ser que for um produto proibido e tal, enfim, né? Então, pá, recusou, e aí, essa é a pergunta. Chibu, putz, peguei imposto, eu acho que eu vou recusar. O que você acha? Eu falo, ó, eu acho que você tem que pagar. Porque pode ser que você recuse o produto e o chinês fale, olha, me desculpe, mas, no nosso acordo, né, que é o ter entrado lá no site, concordado com os termos do site e ter feito a compra, você que tinha que pagar os impostos, não o vendedor. Então, pode ser que ele não devolva o seu dinheiro. Ontem mesmo, grande amigo de longa data nosso de grupos, o Pierre do Rio de Janeiro. Fez uma compra no, não sei se foi no Amazon ou no Ebay, e apareceu um imposto lá pra ele, ele falou, não concordo, vou recusar o produto, é, o que que você acha? Eu falei, Pierre, é o seguinte, é, você tem todo o direito de recusar o produto pra não pagar o imposto. Pronto. Se você não gerar a, a, a guia de recolhimento, esse imposto não tá lançado no seu CPF, você não é devedor, não passa, só passa a ser devedor a partir do momento que você gera aquele negócio. A partir do momento que você gerou, não tem como mais voltar atrás, tá, pessoal? É devido, você reconheceu que tá devendo aquilo ali, você tem que pagar. E daí também não vai ter opção de você devolver pro remetente, tá? E aí o que que acontece? Nesse caso, é, você não tem garantia, eu falei pra ele, Pierre, você não tem garantia que o vendedor vai te devolver. Ele falou, pô, mas eu não tava contando com imposto. Ele falou, pois é. Eu falei, pois é, mas você devia ter pensado isso antes de fazer a compra. Né? Porque, em teoria, toda compra internacional, a gente tem que pagar imposto. A gente não paga imposto porque tem uma grande brecha no sistema, uma falta de capacidade e tudo mais, e que eles estão tentando resolver dessa forma eletrônica. Integrando todos os sites de compra, ou principalmente, primeiramente, os grandes sites de compra, e aí tá integrado, vai cair aqui, deixa que o burro toque, né? Vai chegar aqui, passa na linha verde, vai embora, entrega pro cara, e boa. E boa. É, não é aumentando gente pra, pra fiscalizar que eles estão querendo resolver. Eles já estão querendo resolver no atacado. Integrando o sistema lá na fonte. Beleza, você comprou? Ah, agora fiz o remessa conforme. Ah, tem um limite de 50 dólares, que não é eterno. Pode ser revisado e já apareceu, né? Notícias aí, vazadas de uma reunião interna do, do conselho do secretário da fazenda com o ministro, que isso pode e deve mudar, né? Então, se preparem e aproveitem por enquanto, enquanto dá, né? De repente, o cenário ainda vai ficar pior do que o que já é ruim hoje. Daí a gente vai olhar pra trás e falar, puta, podia ter comprado, não sei o que lá, enfim. Assim como a gente faz hoje com produtos mais caros, né? Mas faz parte do jogo, nem sempre a gente sabe que vai ficar pior. A gente tem sempre uma esperança que vai ficar melhor, né? Enfim, aí não tem uma garantia de devolução do dinheiro. Existem vários casos das pessoas conseguirem reaver o dinheiro? Sim. Qual a tendência disso continuar acontecendo? Na minha modesta opinião, cada vez menor. Inclusive, por quê? Pela logística acabar custando sim para o chinês, muitos dos produtos na etiqueta está como tratar como abandono, tá? Tratar como abandono. Então, esse produto não volta pro chinês. Ele não recebe esse produto de volta pra revender ou alguma outra coisa, né? Então, basicamente é uma perda. E aí, quem que arca com isso? Eu não sei o quanto tempo eles vão aguentar segurar esse prejuízo pra agradar a plataforma, tá? Com certeza vão ter várias lojas, vários vendedores que vão parar de vender pro Brasil por conta dessas práticas, tá? Mas que a galera tem praticado muito, tá? E a gente tem conhecimento de algumas, não poucas pessoas que tomaram, né? Um prejuízo, vamos dizer assim, porque negaram e tiveram negado seu pedido de reembolso. Então, ah, beleza, eu paguei cem reais num produto. Poxa, eu peguei oitenta e poucos de imposto. Beleza, ah, eu vou devolver. Vou devolver, receber meu cem de volta, vou recusar, né? Vou recusar, receber meu cem de volta, e vida que segue. Não é assim, pessoal. Tá? Muitos negaram, negaram o pedido, né? Recusaram o produto e o vendedor não devolveu de volta, não, porque ele tá no direito dele. Ele não vai receber aquilo lá de volta, se tivesse sido tratado como abandono. Ah, mas a lei do consumidor fala que eu tenho, inclusive, direito de arrependimento. Ah, não sei o que lá. Eles não estão adequados à lei do consumidor, pessoal. A gente tá se... Primeiro, a gente tá pegando uma brecha da receita. Pra eles se adequarem à lei do consumidor, você teria que pagar o produto, né? E isso eles dão no site, essa opção. Você pagou o produto, você vai pagar o imposto, tá? Você vai pagar o imposto, ah, não gostei, você pode devolver. Vai ter lá um link que você vai entrar, vai ter a logística reversa, você vai levar no correio, vai devolver pros caras, eles vão devolver o dinheiro do produto, não dos impostos. Porque lá no site tá falando aqui, os... como é? Exceto impostos. Então, minha opinião, pense antes de comprar. Pense muito antes de comprar. Pense que você vai pegar o diacho do imposto, seja se você já esteja vendo, já esteja implantado o remessa conforme, você já vai pagar na hora. Ah, a plataforma onde eu tô comprando não tá no remessa conforme, pense que você vai pagar todos os impostos, que vão resultar, se for todos, ICMS mais imposto de importação vai resultar em 92,4% do valor do seu produto. Tá? Ah, Chico, mas é 60 mais 17, não é... é 77, não é... a conta não é feita assim. Os 17 ICMS incidem sobre os 60 e incidem sobre ele mesmo. Então, é uma conta complicada, mas o resultado é 92,4%, tá? É... E aí? Né? E aí? Ah... Você faça a sua compra. Ah, passou batido. Beleza, você foi contemplado, ganhou 50%, né? Quando se fosse quase 50%, é 92,4% de desconto no produto. Porque passou batido. Agora, se tá no remessa conforme, tá reconhecido lá, não tem jeito, vai pagar, não vai chegar mais rápido, mas às vezes você vai pagar lá na fonte, já era, não tem conversa. Beleza? Quer arriscar? Por conta e risco. Espero ter ajudado, um abraço, até a próxima.